A equipe de profissionais embarcou cedo no carro do Instituto Global Atitude para anunciar um fim de semana diferente. Atenção moradores de Brasilândia e Freguesia do O, está chegando em sua região um evento especial. A inauguração do programa Praças da Cultura aconteceu nos distritos de Brasilândia e Freguesia do O, em São Paulo. Praças se transformaram em palcos de artes e manifestações culturais. Ao todo, foram mais de 20 artistas se revezando em três palcos. A diversidade de ritmos agradou os participantes e as crianças encontraram um lugar perto de casa para brincar e dançar. O evento deve acontecer em vários distritos de São Paulo. A agenda completa você encontra no Instagram, arroba Global Atitude.